Vocês querem beber alguma coisa? Um refrigerante? Ô, Selma, eu quero saber uma coisa. O que você está fazendo aqui? Ué, tô trabalhando. Peraí, galera, peraí. Qual é a parte da história que eu não entendi? A parte da história que eu é que mando aqui e contrato quem eu quiser. Quer que eu repita? Você repita, Rodrigo. Isso aí é minha boletinha. Calma a boca, você vai trabalhar. Amém. Tia, tia, vem cá. O que deu em você? Você ficou louca? Você contratou esse maluco desse selma pra trabalhar aqui? Gente, qual é o problema? Tirando cabeça branca, ter contratado um alemão paraguaio pra te roubar dois barão? Não é problema. Gente, mas ele devolveu o dinheiro, não devolveu? Suleide, eu realmente acho que você não deveria fazer isso. Gente, o selma está numa pior, entendeu? Ele está devendo os agiotas. Se ele não pagar, o cara vai arrancar o coronel e fazer de abajur, sacou? Gente, gente, meninas, meninos, por favor. Eu preciso falar uma coisa pra vocês do fundo do meu coração. Eu sei que eu fui um crápula. Foi, foi mesmo, foi um crápula. Eu fui, eu fui um crápula, mas essa mulher, essa mulher tem um coração de ouro. Sabe, você não é uma borboleta, não. Pelo contrário, você é um anjo que caiu do céu e veio aqui pra terra pra me socorrer, pra me proteger. E eu quero te agradecer por tudo, minha borboleta. Tá bom, você não vai trabalhar? Vai, vai, vai. Sai da minha frente, o selma. Mas antes eu quero te falar uma coisa. Tchau. Ai, o que que foi, gente? Me deixa. Vai procurar um papo. A Kátia me ligou pra agradecer. Ela realmente tá super agradecida, né? Você não tem uma noção do que eu tô orgulhoso de você e do papai, mas sério. Vocês mandaram muito bem, cara, de ter internado junto. Eu só espero não me arrepender. Vai se arrepender, não. E mais tarde eu vou com a Cris e com o Beto lá pra clínica ver como é que foi o primeiro dia do jogo. Meu filho, não precisa ir pra clínica, você fez demais por esse garoto. Deixa agora ele se tratar sozinho, chega. Ah, mas não custa nada dar uma força, né? Quem te viu, quem te vê, hein, maninho? Você era todo o responsável que só fazia bobagem, agora vive por aí fazendo gestos nobres. Quem te botou na linha foi a Cristiana, né? Vamos dizer que ela apertou um parafusinho aqui, outro ali, o tio e o Teco agora estão se dando bem, entendeu? Então tá tudo certo. Tá bom, gente? Eu tô indo, tá bom? Tchau. Fiquei animada, hein? É, não tá assim, ela não consegue levar a dieta a sério, fica assim, entendeu? Rodrigo! Preciso que você vá no banco pagar essas contas pra mim, vai, moleque. Mas o Leide, deixa eu te perguntar, será que você não teria, assim, um funcionário de cabelo mais branco, assim, pra fazer esse serviço? Não, não teria não, porque isso são contas do Himalaya, não do Rocket. E vai logo, Rodrigo, que o vencimento é hoje, vai. Isso, Leide, o banco já tá fechando. Hum. E é cada conta num banco, se o Leide não vai dar tempo. Então é melhor você ir logo. Vai, meu filho, mete o pé. Eu aposto que você vai dar errado. Aham. Ô, Rita, que cara é esse? Ah, deixa pra lá, Rodrigo. Só um fracasso mano mesmo, sabe? Injeto, eu consigo fazer. Ah, vem cá, eu tô com essas contas aqui pra pagar, sabe? Só que são em bancos diferentes. E aí tá quase fechando, me ajuda? Ajuda, gente, vamos pegar o carro. Não, carro. Pra que carro, Rita? Eu não preciso de carro não, sabe? Porque demora pra estacionar, daí vai ficar enrolando, pode fechar o banco, tá? Vamos a pé mesmo, que serve. Não, não, Rodrigo. E o que Deus passa voando, oh, oh. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Eu vou fazer o quê? Ela gosta do tempo, do tempo, do medo, do medo e de cosca. Ela pega, me fisca, belisca, petisca, me arrisca e me enrosca. E nada como um dia após, o outro dia, pro meu coração. E não vale a pena ficar, apenas ficar, chorando, resmungando, até quando? E como já dizia Jorge, maravilha, aprende razão. Mas vale uma filha na mão, do que dois pais sobrevoando, oh, oh. Conseguimos, gente, olha. Nem acredito que a gente chegou aqui, né? Rodrigo. Ah, eu vi. Rodrigo, você tem noção? Que último banco que a gente foi, faltavam meio minuto pra ele fechar? Ah, é verdade, Ritinha. Pelo menos a gente fez exercício, né? Você já conta. É verdade. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Que bom. Então, olha, essa correria toda, você perdeu as calorias do brigadeiro e agora vai ficar feliz. E, ó, não desanima na dieta não, viu? Vamos continuar com ela. Tá? Fechou? Fechou, vou continuar. Então, próxima etapa, chicanaria do imaue. Vamos embora. Vamos reclamar, vamos embora. Vamos, 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 peraí.